No vídeo de hoje eu te trago aqui no Parque Mutirama, um parque muito top aqui na cidade de Goiânia e que não tá pagando nada pra você brincar nos brinquedos, tá de graça ou um quilo de alimento não perecível se você puder doar. O parque completou 50 anos em 2019 e faz parte da história, da infância de várias pessoas, incluindo a minha infância e contempla 21 atrações em funcionamento e aberto a público de todas as idades. Olha aí, do lado de lá é o Parque Botafogo, fica aqui na região central de Goiânia e do lado de cá, tá vendo, tem um túnel, em cima do túnel aqui é, e do lado de cá também é o Parque Mutirama parque fundado na década de 60 pelo prefeito na época Iris Resende. Aqui que nós estamos, eu tô em cima do túnel, tem carros passando aqui no andar de baixo e aqui interliga com o Parque Botafogo, tem gente almoçando ali aqui ó, do lado direito tem o Parque Botafogo, aqui é a entrada dele a marginal Botafogo corta o parque ao meio ali, aí tem uma ponte que liga essa parte de cá com a parte de lá do Parque Botafogo E aí, aqui do lado esquerdo, é onde fica o Mutirama Vamos entrar lá agora Perguntei na portaria, a entrada está de graça há mais de quatro anos, que é totalmente de graça a entrada ou um quilo de elemento não precivo, que não é obrigatório E eles te dão essa pulseira aqui, escrita inteira E aí você tem acesso a brincar em todos os brinquedos de graça, totalmente de graça E aí E aí E aí E aí Tem lanchonetes aqui, olha, que vende pipoca, tem hot dog, água de coco, tem açaí ali na frente. É bem espaçoso aqui. Olha ali a montanha-russa, que não está funcionando agora, né, que está bem vazio esse horário. Estou aqui na hora do almoço, de uma sexta-feira. Aí tem essa ponte aqui de madeira, ali tem uma mini montanha-russa menor ali no fundo. Ali no palácio de Alhambra, ali dentro tem livros de arqueologia, de botânica, é como se fosse uma biblioteca também. E olha aí, um espação aqui. Olha o tamanho dessas árvores, a altura. Tem até um cinema aqui, olha. Cine 4D, Cine Mutiram. Aqui mostra as atrações que tem aqui, olha. Cine 4D, Barca Pirata, Parque dos Dinossauros. Bicho da Seda, entre outras coisas. Olha o pessoal fazendo piquenique ali no chão, crianças. É bem grande esse parque. Aqui a barca é pirata. Exigência, altura mínima, 1,30m para andar nesse brinquedo. Para ali tem o Planetário, da Universidade Federal de Goiás. Tem visitas em determinados dias da semana. Eu desconheço alguma outra capital brasileira que tem um parque de diversões totalmente de graça, sem ser Goiânia. Aqui é o Splash. É um brinquedo que te joga na água. Vários brinquedos aqui que pode mãe e filho junto, né? Que não é só para crianças. Realmente é de todas as idades. Aqui é onde fica o Parque dos Dinossauros. Olha aí. Réplicas em tamanho real, natural dos dinossauros. E tem os trenzinhos também aqui. O trenzinho de ferro que corta todo o parque. Tem o passeio também. Ali os trilhos do trem. E agora, nesse momento, não está em funcionamento. Li o nome. Parque dos Dinossauros. Aqui o trenzinho. Provavelmente vai funcionar daqui a pouco. Maré e a fumaça. E aqui você pode rodar o parque inteiro com ele. Esse aqui que eu vou mostrar agora é o Pterodonte. Olha aí. Tem toda a placa dele aqui. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Esse aqui é o Stegossauro. E aqui parece que rolava uma água aqui, né? Mas no momento, está seco. Aqui é a estação onde você pega o trenzinho. Que dá a volta em todo o parque. Eu não sei se eu vou conseguir usar. Porque não está funcionando no momento. Porque o parque está vazio, né? Ele é cheio aos finais de semana. Ela tem água gelada aqui. Para as pessoas linderem também. E ele é bem extenso mesmo. A montanha russa maior está lá na frente. Tem esse outro brinquedo aqui, olha. Que no momento não está em funcionamento, olha. Este brinquedo está em teste para a sua segurança. Prefeitura de Goiânia. E por todo o parque tem os dinossauros aí. Mais um menor aqui. Bem aqui no meio do parque tem um... Como se fosse um quebra-cabeças gigante. Porque eles devem fazer alguns tipos de brincadeira. Ou é só decoração. Na verdade eu não sei. Faz muitos anos que eu não venho aqui. E o parque é todo ambientado com músicas. Esses negócios verdes aqui, olha. São caixas de som. Olha aí. Estou tocando música infantil. Agora vamos explorar a parte de lá do parque. Aqui a Xícara Maluca. Olha, tem sorveteria ali em cima. Açaí. Mesas e cadeiras para você sentar e tomar seu sorvete. Seu açaí. Olha, aqui é a área 2. Tem várias coisas, olha. Lumbinho, mini montanha russa, praia Araguaia, Xícara Maluca, mini carrossel, mini helicóptero, casa mal-assombrada, mini splash. Aqui é para crianças menores. Olha o carrinho de batida, que eles chamam de mini autopista. Goiânia e vacas, tem tudo a ver. Muita gente pensa que essa cidade com mais de um milhão e meio de habitantes só tem fazendas. Esse aqui é o brinquedo praia Araguaia, mas eu acho que não está funcionando no momento. Não está. Aqui tem uma outra ponte pra passar por cima dos trilhos de ferro do trenzinho, né, que corta todo o parque. Repare que a árvore não foi tirada, não foi derrubada pra plantar, pra fazer a ponte. Ela está no meio aqui, ó, dentro da ponte. E finalmente aqui é a área 1, que tem a roda gigante, teleférico, tobogã, telecombate, estação Goiandira, autopistas sanitários. E a saída. Olha ali tem um teleférico, ali em cima, ó. E ele corta, ele atravessa aqui e vai até o parque Botafogo, ó. Atravessa a avenida Marginal, que é bastante movimentada com carros e tudo. Ele atravessa a Marginal e vai até o parque Botafogo. E aqui em cima o tobogão. Você escorrega ali com um tapetezinho. E o brinquedo está em parada técnica, diz a placa ali agora, não está funcionando. E aí, você conhece alguma outra capital aqui no Brasil que tem um parque de diversões enorme, completo e totalmente de graça o ano inteiro? Deixa aqui nos comentários se você conhece, o que você achou aqui do parque Mutirama no centro de Goiânia. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito. Deixe o seu like aí e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo. Assiste os outros vídeos que eu gravei aqui da cidade de Goiânia. Foram vários. Até mais. Tchau.